O setor da aquicultura esteve movimentado na semana passada. Reuniões, visitas técnicas e painel do projeto Campo Futuro fizeram parte da agenda em Santa Catarina. E para detalhar todas essas atividades está aqui no estúdio a assessora técnica da CNA, Lilian Figueiredo. Bom dia, Lilian, seja bem-vindo. Lilian, vamos começar pela reunião da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. O estado possui um sistema de licenciamento ambiental pela internet? Exato. A gente está começando a fazer uma rodada agora em todas as secretarias de ambiente de todos os estados que a gente tem algum trabalho. Isso por quê? Porque a licença ambiental é o que mais trava hoje o setor da aquicultura. Sem a licença a gente não consegue pegar um empréstimo, o produtor não consegue se programar na sua produção. Então, como a gente estava com uma agenda em Santa Catarina, tivemos uma reunião com a Fátima, que é o órgão ambiental de lá, e conhecemos o sistema. A semelhança do Paraná, eles têm um sistema online, então o produtor consegue cadastrar toda a documentação via internet, o que otimiza o tempo. E a licença, ela não sai online como é no Paraná, mas já facilita bastante o trabalho, depois só tem que ter uma assinatura. Então, a gente conheceu o sistema, o sistema bem completo, que eles estão trabalhando lá. Agora, é interessante. E quais os setores da aquicultura que já podem, então, utilizar esse sistema? Então, Santa Catarina tem uma característica que eles têm quase todos os tipos de aquicultura lá no estado. Eles têm a criação de ostra, tem criação em água fria, que é a criação de truta, e tem a criação em água morna, que eles chamam, que é a pasta de tilápia. E todos os setores já estão disponíveis no sistema. Então, eles estão conseguindo abranger desde o pessoal que cria ostra em alto mar, quanto o pessoal que cria tilápia em tanque rede e em tanque escavado no estado inteiro. Agora, pelo que você percebeu, esse sistema está facilitando a vida dos produtores? Tem reduzido aí o tempo, a burocracia? Ah, com certeza. Ele é acessível pela internet, né? Então, só de ser pela internet, já a parte de deslocamento até o órgão ambiental do produtor já acaba. Então, quem mora no interior é muito distante, não tem que perder o tempo todo indo para a capital para conseguir protocolar um documento. E faltou um documento, tem que voltar para o seu município, retornar para a capital. E isso era muito, muito dispendioso. O pessoal demorava muito tempo para isso, o que complicava. Daliás, durante seis meses de análise falava, ah, faltou um documento, aí recomeça do zero. Então, licenciamento ambiental, como tem muita legislação, tem muito documento que você tem que entregar, quanto mais conseguir facilitar que esse sistema está facilitando o produtor, é melhor. Então, é com essa facilidade, você acredita, assim, que pode ampliar os investimentos nessa área, ampliar ainda mais, dar coragem para outros piscicultores entrarem? Porque a burocracia sempre é um entrave, né? Exato. A burocracia, infelizmente, na nossa área, a aquicultura ainda é tida como vilão da área ambiental, né? Por mais que a gente demonstre que tem estudos que mostram que a qualidade da água de saída, muitas vezes, é melhor que a qualidade de água na entrada de um empreendimento, a gente é tido como vilão ainda na área ambiental. Então, a burocracia realmente é muito grande, é muita documentação que você tem que entregar, é autórgata de água, é georreferenciamento da sua área, que o produtor, é muito complicado conseguir um georreferenciamento, custa caro, o produtor não tem acesso a isso. Então, o sistema, ele está diminuindo um pouco a burocracia, né? Para mudar a burocracia em si, o Estado está fazendo uma consulta pública de uma nova normativa, que a princípio foi feita, foi construída com os produtores rurais em conjunto. Então, tende a simplificar bastante, a tirar um pouco as exigências que estão entravando lá. Ainda assim, ele precisa de ajuda para fazer esse preenchimento via internet? Ainda leva um tempo para se ter um resultado, um retorno desse investimento? Não, com certeza. O produtor hoje que não tem acesso à internet, ele pode algum, algum cadastrado, por exemplo, o pessoal da assistência, assistência de extensão rural, perdão, do Estado, eles conseguem ter esse acesso. Então, o sistema facilita um pouco o processo, emitindo a licença, aí sim, com a licença em mãos, o produtor consegue, na agência bancária, por exemplo, conseguir um financiamento. Então, consegue comprar ração num preço mais em conta, consegue se planejar para conseguir aumentar a sua produção. A outorga d'água é um complicador sempre, né? Bastante. Depende de cada órgão, ele depende de muita, para ter esse acesso, para conseguir essa outorga. É outro processo extremamente burocrático e está amarrado. Então, tem Estado que você não consegue tirar a outorga, porque tem que ter o licenciamento, mas para ter o licenciamento tem que ter a outorga. Então, fica nesse cabo de força entre os dois órgãos e quem se prejudica é o produtor. Então, a outorga também é um processo muito demorado. Tem produtor que consegue a licença em alguns Estados, mas a outorga não saiu ainda, então não adianta muita coisa. É conflitante, né? Existe essa preocupação, é claro, mas a outorga sempre gera um conflito em relação ao consumo da água e o produtor fica um pouco refém disso, né? Para conseguir, ele sente essa preocupação dentro desses debates? Os produtores mostram essa preocupação? Não, com certeza. E outra, tem aquela questão, né? O produtor não quer acabar com a água. Ele vive, né? Só a produção é dentro da água, não tem como você criar peixe fora da água. Então, quem tem que ter mais cuidado com a questão da qualidade da água, o uso sustentável da água é o próprio produtor. Então, o interesse maior é dele. Só que muitas agências não percebem isso. Não colocam muita burocracia para tentar impedir o crescimento de um setor que, para o Brasil, é o que está crescendo, né? A perspectiva é que, em si, quando a gente cresça mais de 100%, então a gente dobra a nossa produção em 5, 6 anos. E parece que os órgãos ambientais e as agências de águas não entenderam isso ainda. Travam, né? Alguns estados demoram anos. Eu vi produtores que, para conseguir uma autórga da água... Anos, 6 anos. Tem gente com 6 anos com o processo parado, que ainda não conseguiu a licença. Então, não tem como viabilizar um setor desse, né? Fica muito com a gente trabalhando com fomento, trabalhando com melhoria de custo e chega na hora de conseguir o papel para conseguir criar seu animal direito regular dentro da legislação, o produtor não consegue. Fora todo o investimento que ele faz, e esse período ele teria que estar totalmente legalizado, né? É um complicador. E isso, esse trabalho com os produtores, isso também desestimula um pouco? Por isso, a importância de se conseguir... Essa questão via internet já é um grande passo? Não, com certeza. Toda visita que a gente faz, todo o Estado, toda reunião, o primeiro ponto é licenciamento ambiental e autórga de água. Então, a CNA está trabalhando forte nesse sentido de simplificar o processo, de ter um processo online, porque pelo menos o desgaste do doutor é um pouco menor, né? A burocracia pode continuar mesmo, mas o desgaste sendo um pouco menor já ajuda um pouco. No Paraná, por exemplo, né? O Cato de Santa Catarina, porque a gente não conseguiu esse dado, mas no Paraná o sistema online está diminuindo 70% do tempo para conseguir uma licença. Então, se os outros estados, Santa Catarina está indo pelo mesmo caminho. Então, se os outros estados conseguiram acompanhar essa evolução, porque é uma evolução, né? Tudo a gente faz online hoje. Imposto de renda, que é uma coisa super séria, a gente faz online. Por que que licenciamento ambiental tem que ser esse entrave todo? Então, é possível, então, você acredita, passar para outros estados também entrarem nesse mesmo ritmo e adotarem esse sistema? Com certeza. A Comissão de Arquicultura, agora a nossa meta para esse ano é, todo o Estado que a gente for visitar, a gente vai ter uma reunião com o órgão ambiental para levar o modelo de Santa Catarina, levar o modelo do Paraná e começar a discutir esse assunto juntamente com as federações dos estados. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo, Lira, e nós voltamos já para falar um pouco sobre custos de produção dentro do painel Campo Futuro. É um instante só.